Boa tarde, meus amores. Vamos ver quem tá chegando. Vai falando pra mim de onde vocês são, o que vocês estão fazendo, que é muito legal a gente tá compartilhando essas ideias. Ivone, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda. Vamos ver mais quem tava chegando. Vai me dando um alô, vai me falando da onde vocês são. Maria Ferreira também tá aqui comigo. Vamos esperando todo mundo chegar. Vamos compartilhando, gente, essa live, porque a peça que nós vamos fazer, ó, atrás de mim, super bacana, gente. E muito fácil de fazer. Vamos também ver. A Elza tá aqui comigo. Carmen, Dalvina, Maria Ferreira. Vamos ver. Tereza, boa tarde, minha amiga. Saudades de você. Helena também tá aqui comigo, de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, Carmen. Estou. A Carmen tá perguntando se eu estou gripada. Eu tô com a voz roca, né, gente? Mas tudo bem, a gente trabalha mesmo assim, roca e vamos que vamos, gente. Deise tá aqui comigo, Maria do Carmo. Seja bem-vinda. Elaine, boa tarde. Vamos ver mais quem tá chegando. Eunice também tá aqui. Jussara, boa tarde, minha amiga. Bem-vinda. Obrigada aí pela presença de todos vocês. Gente, hoje eu tenho, ó, bastante novidades pra falar com vocês. Bastante coisa. Maria Rodrigues, Patrícia Lisboa, Adriana, boa tarde. Seja todas muito bem-vindas. Olha, gente, o site do Bazar Horizonte tá fixado aqui, junto com os comentários. Quem ainda não entrou, entra ali, olha, aproveita. Anota o site. Pra depois da live, vocês vão lá dar uma conferida, gente. Porque o fio que eu vou trabalhar hoje, que é o Arctic, é um fio bem grosso, olha. Olha que linda essa cor. É um azul bem interessante. Mas tem muitas outras cores também que vocês encontram no Bazar Horizonte. E o que é mais bacana, gente? Você do Sul, Sudeste, Distrito Federal, fazer uma compra acima de R$199, você não paga frete. E outra coisa, gente, esse fio, o Arctic, entrou numa promoção no Bazar Horizonte, fantástico. Ele tava um preço de R$39,89. Sabe por quanto vocês vão pagar agora esse fio? R$29,99. Vale muito a pena, gente. Você que é do Sul, Sudeste, Distrito Federal, aproveita pra fazer essa compra e ainda não pagar o frete. Aproveitar a promoção dos fios. E não é só esse, não, gente. Tem muitos outros fios em promoção no Bazar Horizonte. É só você depois entrar lá e dar uma conferida, tá bom? Vale muito a pena, gente. Só tá economizando já no frete, né? Vamos ver mais quem tá aqui comigo. Regina também tá aqui. Maria Vieira, Vera Lúcia, Ana Duarte. Beijo pra vocês também, amiga. Adriana Melo, Isilda. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Gente, vocês já compartilharam a live? Pra gente dar início aqui, ó. Vai chamando as suas amigas. Irene Verreira tá aqui comigo. Olha, gente. Vocês pensam, ah, mas vai fazer lã, já tá entrando o verão, já tá terminando. Não, gente. Não terminou o inverno ainda, não. Vai vir mais uma onda de frio. E bolero, e assim, olha, colete. Eu falo um bolerinho porque ele é mais curto que um coletão, né? Mas você pode fazer o comprimento que você deseja, tá? Vou passar todas as dicas pra vocês. E o colete, gente, é um coringa. Porque você sai de manhã, tá frio. A noite tá frio. Então, vale muito a pena você ter uma peça dessa na bolsa pra quando esfriar você já tá bem agasalhada, né? O fio Arctic, ele é um fio, ele é bem grosso, como eu falei. Ele tem na composição 75% acrílico e 25% lã, tá? Ele é um novelo, olha, é um novelo bem grossão, rende muito o seu trabalho. E cada novelo tem 80 metros, tá bom? Você pode usar agulha de tricô de nove a doze. Doze é o que eu vou utilizar, porque ele fica super fofo e fica assim, ó, bem fácil pra você trabalhar. E o rendimento é muito grande, gente. E deixa eu ver, eu fiz com três novelos e ainda sobrou, tá? O colete, eu fiz com três novelos e sobrou. Então, olha, a promoção, dá pra você fazer vários, um de cada cor, né, gente? Vale muito a pena com... A Regina diz que já compartilhou com o grupo. Sandra, boa tarde. Vamos ver, Ana Maria, Helena. Mas vamos então, gente, eu vou dar uma viradinha aqui na câmera, mostrar direitinho pra vocês aqui o fio, pra gente já dar início e a agulha que eu vou utilizar, tá certo? Então, vamos lá. Olha, o fio Ártico, oitenta metros, agulha de nove a doze, de crochê de sete a dez milímetros, tá bom? Essa cor é o vinte e nove, dezoito. Então, gente, a agulha que eu vou utilizar, olha, é a número doze. Deixa eu virar assim, ó. A número doze, tá? Bem grossa. Por isso que eu falei que o trabalho rende muito, muito, muito. Então, vamos lá. Eu vou colocar, olha, pra fazer as costas, esse é um tamanho P. Você vai fazer um tamanho maior, você pode pôr um pouquinho mais de pontos. Eu vou colocar somente, gente, trinta e seis pontos na agulha. Então, vamos lá. Essa agulha, gente, ela é aquela da Kitchen Pro, a Sinfoni, e ela é intercambiável, tá? Você solta aqui o fio. Mas, você pode encontrar também essas outras, olha, de... Ele é um bambu, tá? E não é intercambiável. Ela é, assim, já com o cordão agrupado, tá? Você encontra vários tamanhos das agulhas circulares no comprimento também, tá? Mas, se você, ai, não tenho agulha circular, mas eu tenho a reta, dá pra fazer? Sim, dá pra você fazer na agulha reta, tá? Eu vou pôr menos pontos, porque eu quero passar direitinho aqui pra vocês. Mais o tamanho, trinta e seis pontos. A gente já vai iniciar direto no ponto... No ponto areia, que é... No seu direito, quer dizer, você pode escolher o lado que você quer depois. Porque os dois lados ficam bem bonitos. Então, você vai fazer um tricô... E um meia. Um tricô... E um meia. E assim você vai, olha. Já a primeira carreira, um tricô e um meia. Até o final da carreira, tá? Lembrando vocês que essa promoção do fio Arctic no Bazar Horizonte de R$ 39,89 por R$ 29,99. Gente, vale muito a pena. Você tem aí, ó, praticamente quase R$ 10,00 de desconto. Então, vale muito a pena. E você também, dependendo da região que você se encontra, sul, do sudeste ou Distrito Federal, você não paga o frete fazendo uma compra acima de R$ 199,00. Olha, entrando na loja, gente, eu sei que é difícil a gente se conter, né? Porque você vai vendo os fios, um mais lindo que o outro, os acessórios, que são as agulhas, que a gente ama, né? Ter toda a coleção das agulhas. Então, fica fácil, 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 pra você gastar aí R$ 200,00, né, gente? Porque você se empolga. Eu, pelo menos, quando eu entro no armarinho, eu já vou direto lá ver as agulhas, gente. Sou apaixonada por agulha. Fiz a primeira carreira. A segunda carreira, vou considerar meu avesso, todo tricô. Vem, ó, todo tricô. Esse ponto é fácil de fazer, dá um efeito muito bonito na sua peça. Eu utilizo esse ponto pra várias peças que eu faço. Eu acho bem interessante, os dois lados ficam bonitos. Pra você fazer cachecol, manta, almofada. Então, dá pra você fazer. E, olha, no fio ártico, gente, pra você fazer uma peseira de cama, meu Deus, vai ficar maravilhoso. Você pode fazer somente o ponto areia. Você pode incluir umas tranças. Então, são ideias que, com fios mais grossos, você tem, assim, ó, uma infinidade de peças que você pode fazer com fio... Olha como rende, gente. Duas carreiras, olha, eu já tenho aqui dois centímetros, praticamente. Bom, a terceira carreira, eu volto apresentando, fazendo como os pontos se apresentam, tá? Se eu iniciei com um tricô, vou fazer um tricô, um meia. Um tricô e um meia. Vai ser somente essas duas carreiras. Lembrando que o avesso é só tricô. E você vai trabalhar dessa maneira até você ficar com 22 centímetros, que é o comprimento que eu fiz o meu, tá? 22 centímetros, tá vendo? Ele passa um pouquinho da cintura até chegar na altura da cava. Então, vamos lá. 22 centímetros. Se você quiser mais comprido, pode fazer um colete até o quadril, até mais comprido ainda, aquele coletão bem, bem comprido, bem legal, né? E também, gente, o fio grosso você faz no dia, esse colete. De tão fácil e rápido. Bom, cheguei na cava, né? Eu tenho aqui um passo mais adiantado, só pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu tirar esses daqui. Então, aqui, olha, eu só tenho um pouquinho a mais. Aqui eu tô com outra agulha, porque eu deixei aqui à espera. E agora, olha, cheguei nas costas, a parte das costas, cheguei na cava. Como eu falei, olha que legal que fica desse lado, que eu considero direito, e olha do lado que eu considero o avesso. Ele fica, olha, umas bolinhas parecendo o ponto arroz. Bem interessante esse ponto, gente. Então, agora, olha, cheguei na cava, o que eu vou fazer? Não vou fazer cava, eu vou aumentar pontos dos dois lados, pra formar aquela abinha que nós vamos dobrar, tá? Então, vamos lá, olha. Aqui, eu tenho, ó, ponto meia, ponto tricô. Você pode aumentar do jeito que você tá acostumada a fazer. Vamos supor, fazer um ponto, colocar ele na agulha, também dá certo. Você pode tricotar a parte de trás, olha. Aí, eu faço um meia, e não solto o ponto. Deixo ele aqui. Trago o fio à frente, um tricô. E aí, eu sigo, olha. Aumentei um ponto aqui. Aí, eu sigo, olha, acompanhando os pontos. Um meia... E um tricô. E aí, nós vamos, até chegar lá no final da carreira. Se você tá acostumada a aumentar com laçadas, depois pegar ela torcida, pra não formar buraquinho, sem problema, você pode aumentar da maneira que você tá acostumada a aumentar nos seus trabalhos, tá bom? Então, isso não vai alterar em nada a confecção aqui do nosso colete. Ó, cheguei no último ponto. Então, eu tenho aqui, ó, um tricô e um meia. Então, eu pego a alcinha lá atrás, eu faço um tricô. Levo o fio lá atrás e faço um ponto meia. Então, eu aumentei um ponto já de cada lado, tá? Eu vou fazer isso até eu conseguir aumentar seis pontos, tá? Deixa eu soltar aqui, que tá enrolando o meu fio. Então, nós vamos aumentar seis pontos de cada lado. Viro o meu trabalho, lembrando, nesse ponto, o meu avesso só tricô. A gente vai aumentar somente de um lado. Se você optou aumentar do avesso, vai ser todo o seu avesso. Se você vai aumentar do direito, todo o seu direito. Você vai aumentar um ponto, tá bom? E é interessante, porque como é um ponto só, dá pra você aumentar na mesma carreira, como eu fiz na carreira anterior, né? Que eu aumentei no início e no final, na mesma carreira. Cheguei no final. Vou aumentar de novo. Então, você vai acompanhar a sequência dos pontos. Olha, aqui eu tenho meia, tricô, meia. Então, o próximo ponto é tricô. Então, você pega a alcinha lá atrás, você faz um tricô. Leva o fio lá atrás, um meia. E segue um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Tá vendo como é fácil, gente? Muito fácil de você fazer esse colete. E aproveita, gente, a promoção desse fio no Bazar Horizonte. Vale muito a pena. Você tá tendo aí, ó, um desconto de quase 10 reais. De 39,89 por 29,99, gente. Vale muito a pena, porque é um fio que rende bastante. Por que ele rende? Porque você trabalha com agulha bem grossa. Por isso que ele rende muito. Olha, cheguei aqui no meu último ponto. Então, olha, eu fiz, ó, meu último ponto tricô. Então, eu faço, ó, um meia e um tricô. Então, na verdade, eu já aumentei dois pontos de cada lado. Você percebe, olha, que ele tá abrindo aqui, olha, crescendo, tá? Então, quando você aumentou seis pontos, ele não vai estar ainda na altura da cava. Aumentou seis pontos, você segue com os pontos que você tiver na agulha, até você chegar na altura do ombro. Que vai dar daqui, do início dos aumentos, uns 20 centímetros. É o mínimo, tá? Porque colete, ele tem que tá, assim, com uma folga na cava, tá? Então, aí, chegou os 20 centímetros, você arremata os pontos. Pra arrematar, tanto faz, o lado direito ou o lado avesso. Você vem, olha, e arremata. Faz mais um ponto e arremata. Até você arrematar todos os seus pontos. Aí, você vai estar com a parte das costas pronta. Olha aqui. Olha que lindo que fica esse lado que eu considero o avesso. Tá vendo? E aqui, o lado que eu considero o direito. Tá vendo? Olha, eu aumentei seis pontos, ele fica com essa inclinação, olha. Então, aqui, tá pronto as minhas costas. Agora, nós vamos pra frente. A frente, ele é aberta. E o que que a gente faz? Metade dos pontos que eu coloquei nas costas, mais três pontos, eu coloquei. Então, eu tinha 36, eu vou colocar 13 mais três. Então, eu vou colocar 16 pontos e vou trabalhar esses 16 pontos até eu chegar na altura da cava normal, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui já adiantado. Deixa eu pegar essa parte aqui. Deixa eu pegar essa parte que nós vamos fazer a parte da frente agora. Agora, então, eu coloco 13 pontos mais três, pra dar uma folga, como se fosse um transpasse, tá? Deixa eu pôr aqui esses pontos. E aí, eu cheguei com 20 centímetros, também estou na altura da minha cava, tá bom? Aqui, olha, com a parte da frente. Vocês percebem que ela tá menorzinha, olha. Então, como é que nós vamos fazer? Deixa eu voltar aqui, ó, essa carreira que é considerada o meu avesso, pra eu explicar os aumentos da cava e, ao mesmo tempo, inclinar o decote formando um V, tá bom? Então, olha, voltando essa carreira, pra eu estar do lado direito pra mostrar pra vocês. Então, aqui, eu estou do lado direito. Aqui vai ser, olha, o meu decote e aqui vai ser a minha cava. Na cava, eu vou fazer aqueles aumentos que eu fiz na cava das costas, igualzinho. A única coisa que vai mudar aqui na frente é o decote pra formar o V. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu tenho ponto meia, tiro sem fazer, faço o próximo ponto e elimino ele. Então, eu arrematei um ponto. Aí, eu continuo a carreira e lá no final da carreira, eu vou aumentar o ponto. Porque eu vou fazer o aumento daquela parte da aba do colete, tá? Gente, fica aqui comigo, que depois eu vou mostrar pra vocês como nós vamos montar esse colete, como eu vou dobrar aquela aba pra dar aquele efeito, olha, bem bacana na cava do colete. Super diferente. Olha, aqui a minha cava, eu vou fazer a mesma coisa, olha, meia, tricô. Então, eu venho, olha, tricô. Vou aumentar um ponto e o meia. Então, olha, do lado do decote, eu vou diminuindo. E do lado da cava, eu vou aumentando. Vou diminuir também, olha, aqui seis pontos e aqui eu vou aumentar seis pontos. Então, ele vai ficar assim meio que estranho, né? Mas não se preocupa, é assim mesmo. Eu vou voltar agora mais essa carreira pra mostrar mais uma vez como nós vamos diminuir ali o decote, tá bom? Então, vamos lá, tô voltando essa carreira. Depois eu vejo aí os comentários, se ficou dúvida, eu vou ver lá com vocês. Vocês podem fazer a pergunta que eu vou lá ver se tem alguma dificuldade, alguma dúvida, tá? Sempre que você vai fazer o decote V, que você vai inclinar dessa maneira, olha. Você vai tirar um ponto sem fazer, faz o próximo. É um mate simples, na verdade, olha, inclina. Olha, ele vai inclinando automaticamente, vai eliminando um ponto. Chegando aqui no final, você vai aumentar. Deu seis pontos que você vai diminuir e deu seis pontos que você vai aumentar, você continua depois reto até você chegar com 20 centímetros de cava, igual a parte da nossa costas, tá? Deixa eu pegar aqui a outra parte já. Aqui eu tenho as costas e aqui eu tenho, olha, a minha frente. Quero mostrar pra vocês, olha como é que ele fica, tá vendo? Aqui o decote, olha, ele inclinou e aqui é a cava, tá? Vocês vão fazer duas partes iguais, só que essa outra parte aqui, olha, pra ficar na mesma direção, vocês não podem esquecer, porque eles têm que ficar assim, olha. Aqui vai inclinar e aqui vai aumentar. Então, vai ser diferente do que eu fiz primeiro, é o contrário, tá? Então, eu iniciei aqui arrematando, você vai iniciar a outra carreira aumentando. E desse lado, no final, você pega dois pontos juntos em meia ou em tricô, sem nenhum problema. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Vamos supor que eu tô tricotando e cheguei aqui, eu tenho que fazer a diminuição. Então, você vai pegar dois pontos juntos dessa maneira, olha, tá? Pra inclinar, olha, nesse sentido. Porque senão, se você fazer as duas partes iguais, você vai ficar com o lado direito e o lado avesso. Por isso que eu tenho que prestar bastante atenção. Antes de eu começar aqui a montagem, gente, eu vou dar uma viradinha aqui na câmera e eu quero ver se ficou alguma dúvida. No ponto, ou então, se deu pra entender a maneira que tá fazendo, fala aqui pra mim. Vamos ver se ficou alguma dúvida. Se tem alguma dúvida, Márcia, também tá aqui assistindo, Margarete, Elenice, obrigada aí pela presença, menina Sueli, Lourdes, espera um pouquinho, deixa eu ver. Agulha com quantos centímetros de cabo? Olha, eu procuro sempre a agulha, quando tem assim, olha, ela é já agulha e ela não é intercambiável, tá vendo? Eu sempre procuro agulha com 80 centímetros, tá? Depende do que eu for fazer. Se eu vou fazer uma peça menor, com 60. Dificilmente eu pego agulha com 40 centímetros. É sempre com 60 ou 80. Depende também, é o que eu falei, a peça, né? Eu faço tudo na agulha circular, mesmo que seja carreira de ida e volta, tá? Eleninha, boa tarde. Eleninha de Itu. Aqui pertinho, não é tão longe de onde eu estou e de onde é aí. Luzia, boa tarde. Fácil, alguma dúvida, gente? Oi, graça. Boa tarde, minha amiga. Obrigada aí pela presença. Ivanice também tá aqui comigo. Osmarina, obrigada, gente. Aqui meu celular hoje tá com preguicite. Eu acho que não quer trabalhar. Vamos lá. Então, é um colete, Maria Eunice. Maria Inês também tá aqui comigo. Então, gente, deu pra vocês entenderem como tá ficando aqui o esquema do colete. Ele é super fácil de fazer, gente. E fica uma graça. Fica bem bonito mesmo. Agora, na hora que eu fizer a montagem, você vai ver como ele é bem interessante. Silvana, obrigada aí pelo carinho. Janete, obrigada pela presença. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer a montagem, né? Então, vamos lá. Virando aqui novamente. Estamos aqui. Aí, você vai precisar, olha, de uma agulha de tapeçaria bem grossa. Porque o fio, vocês viram, ele é bem grossinho. Então, você vai pôr aqui, olha, avesso com avesso. Tá vendo? Aqui eu tenho, olha, as minhas costas e a minha frente. Aí, eu vou pegar aqui. Mas, antes da gente costurar aqui, gente, você vai, olha, marcar aqui, ó. Achar o centro das costas. Você coloca ou um alfinetinho ou um marcador. Achou o meio, você vai pegar aqui, olha, e coloca o marcador, tá? São dez pontinhos. Aqui, ó, tá vendo? Pra você saber até onde você vai costurar o seu ombro. E aqui, a maneira que você deixou, vai encaixar, ó, direitinho aqui, ó. Tá vendo? Olha. Aí, você pega o fiozinho. Como eu disse, você vai precisar de uma agulha de tapeçaria bem grossa. E aí, você vem costurando aqui, ó. Você vai de um lado. Sempre, olha, essa correntinha que fica, eu dobro ela pra dentro e pego aqui, olha. Desse lado também. Porque, na hora de você costurar, ela vai ficar certinho. E também, é muito importante, gente, que nem aqui, olha, tá bem saliente o ponto meia, tá vendo, olha. Então, procura pegar eles na mesma posição, pra que dê uma sequência aqui na costura, olha. Pra que eles ficam todos na mesma posição, pra dar um efeito bem bacana aí, pra não ficar torto a costura, sabe? Aquela costura que os pontos não se encaixam. Então, é muito interessante você pegar, olha, o ponto meia, você pode até pegar aqui, olha, o ponto meia, tá vendo? Eu vou pegar as duas perninhas e vai do lado de lá também, ó. Você pega as duas perninhas do ponto meia. O que que vai acontecer? Eles vão se encaixar perfeitamente. Deixa eu pegar mais fio, pra pôr aqui na agulha, pra fazer uma costura bem bonitinha. Porque depois que você fez essa costura, você vai dobrar essa abinha, tá? Vamos continuar aqui, olha, a costura. Deixa o fiozinho lá embaixo, se você tiver que emendar também o fio. E vem fazendo, olha. A costura de um lado e do outro, olha. Pegando bem aqui o pontinho meia. E desse lado também, ó. Pega bem o pontinho meia. Aí, a costura fica bem legal. Depois, eu vou tirar o meu lá do manequim e mostro bem certinho, bem de pertinho pra vocês. Então, aqui, vai sobrar dez pontos no decote das costas, tá? E o decote da frente, olha, vai encaixar direitinho aqui aonde você colocou a marcação. Olha, aí você já leva lá pro lado avesso e arremata. E antes de você fechar a lateral, você vai em aqui, olha, você dobra. Tá? Você dobra essa abinha e vai dar um pontinho aqui do lado avesso. Aqui, ó, bem aonde tá a costura. Só pra ela não voltar na posição que ela tava, tá? Só vai dar um pontinho aqui pelo lado avesso e arremata bem bonitinho lá o seu ponto. Olha, dobrou a abinha. Quando você vir fechar aqui, ó, a parte das costas, já fica essa aba dobradinha. Aí, você vai vir aqui, olha, e vai fechar aqueles 22 centímetros que nós subimos até a parte da cava, né? Nós não subimos ali desde o início 20 centímetros? Então, você vem e vamos fazer a costura aqui. Deixa eu pôr o fio na agulha pra gente fazer a costura. Essa costura lateral, gente, ela fica perfeita, tá? Esse fiozinho, olha, eu deixei muito pouco. Aqui na hora que eu coloquei os pontos, você pode deixar até mais, que facilita a sua costura. Aí, você vem também aqui, olha, na lateral, pegando um pontinho de um lado e o pontinho do outro. De um lado e do outro. Aí, você já tem, olha, de um lado o ombro costurado e fechando aqui a lateral. Aí, a costura, olha, gente, na lateral, você nem percebe aqui que tem essa costura. E eu gosto de levar depois lá pro lado avesso. Vou mostrar pra vocês como eu faço o arremate. Olha, costurei até a cava. Levo o fio lá pro lado avesso. E aqui, pra gente esconder bem direitinho, eu entro aqui na trama dos pontos. Dou um nozinho. Aperto bem. Passo mais uma vez aqui pela trama. E aí, pra encerrar, eu corto um pouquinho. Abro esse fio ao meio. Olha, abra o meio. Coloca metade na agulha de tapeçaria. Aí, você dá um pontinho pra ele sair dessa posição que ele tava. E aí, você amarra os dois. Feito isso, gente. Olha, eu dei três nozinhos. Você pode cortar rente. Que não vai escapar a costura. Olha como fica bem interessante. Então, aqui também, esses fiozinhos. Depois, você já leva lá pro lado avesso, direitinho. E finaliza. Olha, ficou a abinha dobrada. E a costura. E aí, o outro lado, a mesma coisa que você vai fazer. Vai costurar aqui primeiro o ombro. Dobrar a abinha. E depois, você fecha a lateral. Tá bom? Eu vou tirar o meu lá do manequim. Pra mostrar direitinho pra vocês os detalhes, tá? Mas, antes, vamos ver se tem alguma dúvida. Geogelina, boa tarde. Seja bem-vindo. Olha, a Ana diz que gostou do colete. Obrigada aí pelo carinho. Vamos ver mais quem tá aqui. A Isabel. Obrigada aí pelo carinho. Ana Zayla também tá aqui. E aí? Ah, gente. Ficou alguma dúvida aí a respeito do ponto? Da maneira de fazer? Fala aqui pra mim. Você viu? Foi super rápido. Muito rápido pra você fazer esse coletinho. Você faz ele tranquilamente no dia, gente. Aproveita a promoção do Bazar Horizonte. Não só o fio Arctic, mas também tem mais fio que eu vi lá em promoção, gente. E também você pode tá adquirindo pelo aplicativo também, tá? Você tem mais uma opção. Abaixa o aplicativo aí do Bazar Horizonte que você tem mais uma opção e também mais um desconto aí no frete. Tá bom? Vamos ver? Ah, que bom, Tereza. Que você gostou. Obrigada aí pelo carinho, tá? Um beijo pra você. Rosinha também tá aqui, tá assistindo. Suzete. A Carmen disse que é muito legal. Gostou. Gente, vocês, olha, eu optei pelo fio Arctic porque é um fio gostoso de trabalhar, rende. Você usa uma agulha bem grossa e também por causa da promoção que tá lá no Bazar Horizonte, né, gente? Deixa eu tirar aqui. Somente pra vocês verem. Talvez num tamanho maior. Eu vou até colocar ele aqui pra vocês verem. Olha como fica bonito, gente. E se essa abinha dobrada, olha, tá vendo, dobrada, dá todo o diferencial, dá todo esse charme, olha, na peça. Tá vendo? Eu adorei. E também, olha, não fica tão curto, né? Tá vendo? Olha, ele fica abaixo da cintura. E o ponto, gente, dá um efeito muito legal. Você pode jogar ele em cima de uma básica, de uma camisa, de uma de manga curta até. Você pode abusar do coletinho, gente. E aproveita, gente, que ainda vai vir um pouquinho de frio. Vocês podem esperar. Deixa eu virar aqui pra te mostrar os detalhes aqui da costura. Olha, a costura do ombro que eu tava falando pra vocês, tão vendo aqui, olha, você não percebe a costura. Tá vendo? A costura tá aqui, ó. Então, fez essa junção, olha, do ponto meia. Do outro lado também, olha. Então, fica um trabalho bem bonito. E aqui na lateral, tá vendo? Olha, aqui eu tenho a costura. Você não percebe. Por ele ser um fio grosso, não marca, tá vendo? Olha do avesso. Aqui tá a costura, olha. Você não percebe. Não fica grosseiro. Tá vendo? E essa parte aqui, ó, de onde ficou os 10 pontos no decote, nem precisa fazer acabamento. Porque ele fica, olha, perfeito. Porque parece que é o ponto de barra, né? E olha que interessante. Um coletinho que vai te agasalhar. Super bem. Bem folgadinho. E fica super bacana, né, gente? Então, vamos lá. Se ficou alguma dúvida, porque, olha, não tem segredo. É muito fácil de você fazer. Mas, eu tô aqui. Nós temos ainda um tempinho. Fala pra mim se vocês gostaram, se ficou alguma dúvida. Olha, o site do Bazar Horizonte tá aqui na tela. Tá vendo? Tá vendo? Que vocês podem entrar, anota aí, se vocês ainda não entraram nenhuma vez no Bazar Horizonte, no site. Anota depois da live. Vocês podem entrar lá e ver a quantidade de fio, a quantidade de cores que tem o fio Ártica. Você pode fazer um de cada cor, gente. Que fica super bacana, né, gente? E você pode combinar aí o seu look com coletinho. Suzete Dias. Obrigada aí pelo carinho. Obrigada, Tereza, pelo carinho. Rosinha também tá aqui. Neiva, obrigada pela presença. Fácil e maravilhoso, a Jussara. É bem fácil, né, Ju? Obrigada aí pelo carinho, viu? A Neia também achou lindo. Obrigada, Neia. Obrigada aí pela presença. Maria Fonseca também tá aqui. A Neia diz que amou. Obrigada, viu? A Tereza também diz que tá com gripe. Tá lá roca também, Tereza? Fala pra mim. Ota, nós. Essa mudança de tempo, né? Calor e frio, calor e frio. E a gente acaba pegando, né? Mas tudo bem. Isso passa, né? Wanda Paixão, lindo. Obrigada pela presença. Rosângela, Geni. Que bom ter vocês aqui nesse final de domingo. Fala pra mim, vocês também estão tricotando? Pode sim. Pode sim. Pode sim. A Cleide tá perguntando se pode fazer com fio mais fino. Pode sim. Você tem várias opções aí da Círculo. Várias opções no Bazar Horizonte que você pode encontrar outros fios. E eu aconselho você fazer, olha, com a amiga, com a lancida, até molê. Também que vai ficar bacana, né? Mas tem sempre os novos lançamentos da Círculo. Ternura também vai ficar bonito. Então, são uma variedade de fios que você... Se você quiser os autolistráveis, como Magic Pool, Color Pool, também você vai encontrar esses fios no Bazar Horizonte. Aí também, se você quiser o listo, você vai encontrar também no Magic Pool, que são aqueles novelos grandes de 200 gramas, tá? Pode sim fazer num fio, até no fio Bati, que também que fica legal. Ele vai ficar mais mesclado. O Aurora, que é um fio bem bacana também. Então, você pode variar, sim, os fios. Lindalva, obrigada pela presença. Asaque também gostou, obrigada. Inês também tá aqui comigo, Ana Maria. Gente, é tão rápido de você fazer. Marli, obrigada pela presença. Diane, boa tarde. Obrigada pela presença. É prático. Eu também acho. Colete é bem prático. É verdade, Tereza. Um dia tá 12 graus, no outro dia tá 27. É complicado, é por isso que acontece. Garganta nenhuma resiste, né, gente? Haja água pra gente ir tomando. Deixa eu ver. A Regina também gostou. Bem bonito mesmo. Que bom. Rubens, obrigada aí pela presença. Obrigada aí pelo carinho, tá? Sandrinha também tá aqui comigo. Obrigada aí pela presença. Beijo pra você. Ah, ela disse que tá tricotando. Ah, quem não tá tricotando, né, gente? A gente pega um filme aí, ó. Pega o tricôzinho na mão e vai embora, né? A Regina disse que tá tricotando. Não, ela tá crochetando. Barra em pano de prato. Ai, que legal. Amo. Deixa eu ver. A Soraya também tá aqui. Irene, pensando em fazer com o barroco pro verão. Olha que ideia legal. Gostei, viu, Irene? A Léia é do Rio. Neuza. Está um sol excelente aqui, hein? São Gonçalo, Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro sempre é um pouco mais quentinho, né? A Maria Eliana disse que tá crochetando. Ai, que delícia, né, Eliana? A Flávia crochetando. O que que ela tá fazendo? Uma mandala de girassol. Olha, deve tá ficando lindo, hein? Gente, olha, fala aí. Fica lindo que a gente quer ver as peças de vocês. Fez uma peça, utilizou o fio da Circo. Marca a gente. Me marca aí no... Também no Instagram. Me marca que a gente gosta de ver as peças. Hashtag sempre Círculo, que eles olhem os trabalhos de vocês. Marca o Bazar Horizonte, que a gente adora ver o trabalho de vocês, tá? Porque a gente tá sempre lá olhando e vendo que vocês estão fazendo as peças. E isso é bem importante. E é muito importante também vocês marcarem a gente. Me marca, me marca Círculo. Marca o Bazar Horizonte. Que é muito interessante pra gente ver o trabalho de vocês, tá bom? Não se esqueça, tá? Vamos ver quem mais tá... Quem também tá crochetando. Quem tá fazendo. A Regina diz que tá com uma crise de renite. Olha, é horrível, né, Regina? Terminei um colete em tricô. Agora estou fazendo um casaquinho de bebê. Engraçado, a gente não para. Termina uma peça e já pega a outra, não é verdade? E eu já tenho duas ou três na agulha, né? E cansa de uma, vai pra outra. Mas olha, aguarde que vem novidade aí pra vocês. Sempre tô colocando no meu canal do YouTube, tá? E ainda tô fazendo peças de inverno. Porque adoro esses fios novos do 2022 do Círculo. Tá o arraso. A gente não quer parar de trabalhar o inverno. Esses fios de inverno. Mas eu ainda tô colocando peças de inverno. Mas aguada, gente. Que eu tô fazendo uma peça muito, muito linda. Quero provavelmente, não nessa semana, na outra, eu colocar aí ainda no meu canal do YouTube. Então, me sigam lá se vocês ainda não seguem. Se vocês ainda não se inscreveu no meu canal. Siga também o Bazar Horizonte, tá? E aguarda que sempre... E entrou no meu canal, aproveita e se inscreva, gente. Porque assim vocês não perdem nenhuma peça que eu tô colocando. Toda semana tem vídeos novos lá pra vocês. Essa semana vai entrar uma peça também muito interessante. Mas eu tô fazendo uma outra que vocês vão amar, tá bom? Vamos ver. Cristina tá aqui de Guarulhos. São Paulo estava quente. Agora já está ventando. Ventando muito. A Adelaide também tá aqui comigo. Obrigada, viu, gente? Pelo carinho. Eu quero, assim, olha. Agradecer muito mais essa oportunidade do Bazar Horizonte pra eu estar aqui mostrando o meu trabalho pra vocês. Levando, conversando um pouquinho com vocês. Isso é muito importante, né? Essa troca, já que a gente não pode estar em todos os lugares com o workshop. Mas aí a gente tem a bondade aí, olha. Essa parceria do Bazar Horizonte pra que a gente pode estar interagindo aqui com vocês, tá? Quero desejar pra vocês um ótimo final de domingo e uma ótima semana. E a gente vai estar sempre juntinho aqui fazendo as nossas lives, tá? Agradeço muito, muito pela presença de todas. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Vou deixar a live salva pra que vocês possam assistir novamente, tá bom? Um super beijo a todas. Tchau. Tchau.